Mãe, agora vem nadando Mãe, vem nadando lá de baixo com ele Vamos nadar ele, mergulha Segura ele, ajudou muito Vem pro lado da câmera Vamos ir, fecha a respiração Já De novo, vai Que aí do vídeo vai tirar foto Pode vir Aqui, ó Aqui, ó Depois, depois Vai, Gado, vai, mergulha Vai, Gado, vocês três lá no fundo Pra mim tirar foto de vocês Vai, fica a mãozinha Vai, fica a mãozinha Fazer o tempo todo com a mãozinha É, amor Filha, vai perto do Dery Vai perto do Dery Se vocês afundarem Três e uma e troca Ele sobe sozinho, amor Vem aqui, bundão Aí não Papai tem que tá perto, amor Fica perto dele Chega mais pra longe, amor Ele vai pular aí Chega mais pra longe Gostosinho Vai, vai, pode ir Vem, amor Vem nadando aqui Vai, Gabi, também Vem, go Espera aí, mo Gabrieli Vai lá com o papai Vem a fundo assim, ó Pra cá Mô Aqui, vida Olha aqui, vida Tá filmando já Não, vai lá no fundo Você e a Gabi Mas tem que ficar de lado, tá? Pra me tirar uma foto depois Vou ser estrela Gabi Presta atenção Aqui, ó Quando o papai for Vai Pra cá Olha pra câmera Vem por baixo da água Vem, Gabi Um, dois, três, go Amor, você tá atrás do menino Não, mas é pra você ir de lá Mão de lá Vem, Gabi Vem, Gabi Vai rápido Eu já preciso Eu tô aí Solta aqui Solta aqui Eu quero um lixo Vem, vem Espera só um pouquinho Depois você vai Vamos mergulhar agora Aqui, mamãe Aqui, agora Vai Um, dois, três Go Vem, vem Vai Não dá, ó Não tem A Gabi vem primeiro A Gabi tem que esperar, Gabi